Porque alvo de diferentes investigações, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, estaria negociando uma confissão no escândalo das joias estrangeiras. E quem traz essa informação de bastidor lá de Brasília é o Igor Damasceno, que está acompanhando esse caso bem de perto e desde o comecinho. Igor, boa noite para você. Essa confissão está prevista para quando? Oi, Dante. Boa noite a você, também a Rose. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, eu passei o dia tentando apurar informações diferentes, trazer novidades aqui para o Acrítica Notícia, envolvendo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Eu consegui informações boas, informações novas agora há pouco. Uma fonte, uma pessoa que já foi muito próxima de Mauro Cid, me ligou e deu informações preciosas, a respeito dessa confissão que ele deve fazer aqui na Polícia Federal. O que me disse essa fonte? Ela falou que o advogado de Mauro Cid, o César Bittencourt, doutor César Bittencourt, ele se encontrou pelo menos duas vezes com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, para tratar da negociação de como seria essa confissão de Mauro Cid. E isso está previsto para acontecer esta quinta-feira. A gente adiantou na semana passada que na quinta-feira vão haver várias confissões, aliás, vários depoimentos simultâneos aqui na Polícia Federal. Quem vai prestar depoimento? Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Mauro Cid, o advogado da família, o Frederic Wassef, e dois assessores, seis assessores de Jair Bolsonaro. E todos vão falar a respeito do escândalo das joias sauditas. Esses depoimentos vão acontecer de forma simultânea para que as perguntas que forem feitas não possam dar margens para que eles combinem as respostas. E durante esses depoimentos simultâneos, segundo essa fonte que já foi muito ligada, muito próxima a Mauro Cid, ele vai confessar que está diretamente envolvido nesse escândalo das joias estrangeiras que foram incorporadas indevidamente ao acervo pessoal de Jair Bolsonaro. De acordo com essa fonte, Mauro Cid vai falar que Bolsonaro foi realmente o mandante desse esquema de vendas ilegais ali no exterior e que ele estava apenas cumprindo uma ordem de seu patrão, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, hoje, Mauro Cid veio pela sétima vez aqui na Polícia Federal. Ele chegou por volta das 11 horas da manhã e só saiu agora há pouco, por volta das 8 horas da noite, no horário daqui de Brasília. Desta vez, a informação que nós temos é que ele veio falar mais uma vez a respeito de um outro depoimento envolvendo o hacker Walter Delgatti. Há duas semanas, Delgatti veio aqui na Polícia Federal e disse que se encontrou no Palácio da Alvorada com o ex-presidente Jair Bolsonaro para falar de possibilidades de fraude eleitoral. O Delgatti disse que Mauro Cid estava nesse encontro, nessa reunião lá no Alvorada e então ele foi convocado novamente para falar sobre esse assunto. Foram quase 10 horas de depoimento e sobre isso nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Mauro Cid veio novamente à Polícia Federal porque, na sexta-feira passada, o sistema que registra o depoimento ficou fora do ar e, após seis horas de espera, ele voltou para a prisão sem responder as perguntas. Nesta segunda-feira, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro chegou à PF por volta das 11 horas da manhã. Segundo a defesa, é mentira que Cid presenciou encontros de Bolsonaro com o hacker Walter Delgatti. Mas que sistema que caiu? Mas vocês chegaram já com o sistema fora do ar? Não, não. O sistema estava funcionando, caiu, prestou depoimento e só nós conseguimos imprimir. O sistema não funcionou, ele é três horas de aula. Eu estou em hora extra já, nós precisamos sair, o povo está todo mundo aí. A defesa não quis falar com a imprensa nesta segunda-feira, mas na semana passada, após esperar o restabelecimento do sistema, evitou dar detalhes do caso. O que é mais importante nesse momento para a defesa? Para nós tudo é importante. Mauro Cid veio à PF pela sétima vez desde maio. Desta vez, ele respondeu perguntas sobre um suposto encontro entre Bolsonaro e Delgatti no Palácio da Alvorada. Delgatti disse aos investigadores que os dois trataram de possibilidades de fraudes no sistema eleitoral. Também afirmou que planejaram grampear o ministro Alexandre de Moraes para levantar falsas provas contra ele. O hacker também destacou que Mauro Cid estava presente no encontro. Hoje, os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram no Tribunal de Justiça de Brasília uma queixa crime contra Walter Delgatti. Segundo a defesa, o hacker não apresentou provas contundentes e pediu um novo depoimento dele aqui na Polícia Federal sob a acusação de calúnia. O texto, protocolado no Tribunal de Justiça de Brasília, afirma que Delgatti manchou a honra de Bolsonaro perante inúmeras pessoas ao propagar mentiras. O ex-presidente chegou a confirmar que se encontrou com Delgatti, mas que não armaram contra Alexandre de Moraes, nem contra as urnas eletrônicas. Bom, então Mauro Cid prestou depoimento hoje no caso desse suposto encontro de Jair Bolsonaro com Walter Delgatti, onde segundo o outro depoente, Mauro Cid estava nessa reunião para tratar de possibilidades de fraudes eleitorais, ou seja, conseguir invadir urnas eletrônicas e mentir a respeito do resultado da votação. Agora, Mauro Cid deve retornar na quinta-feira aqui no prédio da Polícia Federal novamente e de acordo com essa ponte que, repito, muito próxima de Mauro Cid é para confessar que ele está, sim, envolvido no escândalo das joias estrangeiras, a mando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tentei contato com a defesa do ex-presidente, mas até o momento não obtive retorno, viu? Volto com vocês aí no estúdio. Por isso, há muita expectativa acerca desse depoimento que vai acontecer na quinta-feira e que a gente vai ficar de olho. Igor, por enquanto, muito obrigada pela sua participação. Até daqui a pouquinho, Dante, nada mais é do que uma estratégia para tentar atenuar uma possível pena, para que ele possa ou responder a uma medida cautelar, levando em consideração, que a gente está falando de várias investigações. E ele é muito próximo, tinha uma função de estar muito próximo, então tudo que está sendo investigado, ele pelo menos estava ali por perto. Exatamente, então a gente vai ter que aguardar, ele está sozinho, está isolado, com certeza quer sair da prisão e esse pode ser o caminho que a gente vai aguardar, então o que vai acontecer na quinta. Não dá para achar que é só a consciência que está batendo não, né? Tem muita coisa ali que eventualmente acaba sendo uma moeda de troca, uma figura importante para todas essas investigações. Vamos ver como é que vai ficar essa história toda, o Igor vai estar lá acompanhando. E mais do que o Mauro Cid, ou talvez assim, pau a pau, né, de assunto aqui que a gente fala muito aqui na Crítica Notícia, você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo. Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.